Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Olá, pessoal. O vídeo de hoje é um FD de Kingdom, episódio 22. É o 22, né? Sempre confundo. 22. Então, 22. Episódio de... Desfecho. Esse episódio aqui ele dá uma calmada, na verdade, né? Porque ele tava num momento muito importante. O rei Sei, Ei Sei, o rei de Shin, ele foi não mortalmente ferido, mas abalado. Ele foi tirado de combate, posso dizer, tirado de combate. No último episódio ele foi defender um soldado, um soldado raso, uma criança. Não acabou de batalha porque já tá nesse modo, tá nesse ponto onde você tem que jogar as crianças pra muralha, pra defender a muralha. E ele foi atingido no pescoço. Não sei qual a extensão do dano, não deu pra ver ao certo, mas sangrou bastante, então ele caiu, né? Não morreu, mas ele perdeu a capacidade de lutar. E esse episódio aqui é interessante por quê? Porque tem ali o debate do que acontece agora, né? O rei, ele tava segurando a resistência nas costas. Literalmente segurando a resistência nas costas. Ele tava fazendo com que toda a população ali dos civis, que são uns... Não sei quantos existem, mas morreu um monte já, não sei quantos estão sobrevivendo ali. Mas todos que restaram estavam sobrevivendo, lutando, morrendo também. Levando na unha a defesa do castelo do Forte, né? Desse castelo de... Na verdade é Sai o nome do castelo, não é Sui. Eu chamo de Sui, mas é Sai. Que escreve Sui na legenda. E a Anta que... Seguiu a legenda. Mas o nome original é Sai, né? Se fortalece. Que é a garganta ali que dá acesso à cidade capital de Tim. E tal, né? Aí é bem interessante esse esquema do rei estar segurando as coisas, né? Segurava as pontas, é o mais importante. E agora o rei não tá mais ali. E o conselheiro entrou em desespero. O conselheiro velhão, o cara da armadura marrom, ele falou assim, ó, acabou. A gente perdeu, ele tá... Caiu o reino, não tem como manter mais. Estava no quinto dia de combate. E a única coisa que a gente pode fazer é fugir. E o rei tem que fugir. E dá um jeito de reerguer o reino depois. Ele quer já, tipo, abandonar a capital. Ele quer abandonar ali, perdemos. Já era, acabou, acabou a guerra. Perdemos, tem que fazer. Ele tá literalmente abandonando a guerra. O conselheiro. E ele fala, ó, vocês que são um conselho aqui de guerra. Tem a Ten, o próprio Feixi. Tem aí um outro cara ali, o estrategista lá, que é o mestre da Ten. Tá tudo ali na cúpula de reunião. É bem legal essa parte, porque ele joga na costa do Feixi, do Shin. Pra ele ir lá convencer o rei. Ele é seu amigo. Vá lá e convença ele a ir embora, a fugir. É bem interessante. Essa parte é interessante. Vê que não tem muito o que fazer mesmo, né? A situação tá drástica. O rei caiu. Mais ou menos caiu, né? E aí tem toda a conversa do Shin com o rei. É uma conversa muito hilária, porque ele não vai lá pra convencer o rei. Ele já sabe a resposta do rei. Ele sabe o que o Sei pensa, ou como ele se sente. Ele é amigo dele. E aí ele já vai lá todo, putz, vamos conversar de mulher. Aí como é que tá sua esposa? Ah, você vai ter um filho. Nossa, casou com uma plebeia. Tipo, tinha tantas opções. Você vai lá e pega uma pessoa da corte baixa, é que não é uma nobre de alto ranking, né? Quase uma plebeia, na verdade. Ela é da nobreza, mas é uma nobreza baixa, né? Não tem importância nenhuma. E ainda é de acordo com o Fei-Chi, um tanto quanto sem graça, né? Você pega uma mulher comum, meio, sei lá, e beleza, né? Vai ser a sua rainha, beleza? Ok, né? Perfeito. Então, e aí como é que você tá, Fei, na sua grande jornada, como um homem romântico? E o Shin olha assim, não, cada poça de guerra é uma diferente. Dando uma de fanfarrão, né? Mentirosamente, claro, porque ele é um zero esquerdo nesse ramo. Não, não, mas tem várias aí, tem várias aí. A única que tem, na verdade, é a... Tem, talvez, a Ten, que gosta dele porque são grandes amigos e tal. E a outra lá, que eu não lembro o nome agora, deixa eu ver se eu pego o nome aqui, que é aquela que pareceu bastante no episódio anterior, que treinou ele um pouco. A Kyoukai. A Kyoukai é uma possibilidade. No mangá, eu peguei esse power sem querer, e parece que aqui o Kyoukai tem um interesse no Shinsei. Tem um interessinhozinho básico nele. Mas, enfim, voltando. E aí, o Rony fala de fato com o Sei, não, não, não. Escolhe aí, você quer ir embora, não quer ir embora, vai manter, não vai manter. A resposta é óbvia. O rei se manter como um rei. Ele se mantém liderando o seu povo, não ter alternativa, não vai ter fuga. Se for pra cair o castelo que caia com ele dentro do castelo, ele vai ser capturado, não vai fugir de maneira alguma. O Liboku, ou Uriboku, na verdade, é com R. Eu falo Li, mas é Ri. É Riboku. Uriboku tá lá, descobriu já que o rei tá no castelo. O que o Uriboku faz? Ataca. No sexto dia, né? O sexto dia é o dia X, é tipo o dia D. É o dia de definição. E eles têm que aguentar o sexto dia. Só que eles agora não têm mais o rei, né? Teoricamente. Aí, o Uriboku manda todo mundo. O Uriboku manda lá. Vai lá, manda ver. Ele não deixa a Kain e o outro carinha lá, que eu não lembro o nome agora, e das duas espadas e tal, irem pra muralha porque eles estão feridos. Eles estão contundidos. A queda deles no dia anterior, ou um pouco antes, não foi uma queda suave. Eles se machucaram. E passando as imagens pra vocês também. E agora, o Uriboku fala, ó. A gente tem que aguentar o tranco com os soldados mesmo. E ele consegue, de fato, destruir bastante a muralha. Chega ao ponto onde o cara da estratégia, o estrategista Mork, que tá defendendo a muralha mais, é mal atacada. A muralha norte, a não atacada, a mais tranquila. Ele começa a mandar um monte de gente pras muralhas leste e oeste, pra aguentar o tranco. E o Tim, o Feixi, e a tropa do Feixi, tá defendendo a sul. A muralha sul. E a muralha sul é, tipo, a mais atacada. E a muralha oeste e a leste, elas não têm grandes generais ou grandes tropas. Elas ficam meio que no impasse. Tira na tropa do general da armadura dourada e sorridente. E eu não sei em qual das duas tá, mas ele tá, acho que na leste, se não me engano. E na oeste, a muralha é mais fraca. A oeste é a muralha mais fraca. E daí, tá ali. O Feixi, junto com a tropa dele, experientes, mil homens, algo do gênero, agora não sei quantos tem mais. Tá morrendo, né? E ele vai lá e mantém a muralha o sexto dia inteiro na mão. Ele entra em Berserker, é entendido como uma espécie de transe da luta. É um transe onde ele perde a consciência, entre aspas, e genocida pelotão inteiro em cima de pelotão inteiro sozinho. Isso é foda, mas aí não é tão bem... Sei lá, não tem um tempo pra essa batalha. Não tem, tipo, um clímax. É momentos muito curtos. São dez segundos de batalha de Berserker. E que é uma pena, porque poderia ter toda uma... Assim, uma dramaticidade em volta disso, sabe? Ele perdeu a consciência. Ele se exauriu. No sinal do dia, ele não conseguia nem levantar mais. Ele tava capotado. Capotado no final desse dia, desse sexto dia de combate. Se não me engano, é sexto dia. Não sobrou nada do Feixi. Ele tava muito exausto. Muito exausto. Todo lesionado, claramente, né? Porque quando você faz o esforço físico contínuo por dias e dias, e num belo de um dia, você quase destrói seu próprio corpo na base da porrada, batendo nos outros, ou, no caso, matando um soldado, ele tá muito mal. Então, bem interessante essa pegada do Feixi. De segurar quase sozinho a Muralha Sul. Com a tropa dele também, né? Na verdade, é dito lá que morre metade da tropa dele. Ou os protagonistas da tropa não morrem, tanto é que o gigantão lá, os dois grandes generais, né? Grande não. Os grandes amigos ali que são, sei lá, ajudam no pelotão dele, que são os caras mais altos, mais fortes, mais gordinhos, ficaram vivos. Estão vivos, não morreram. Tudo bem, não quiseram matar, beleza. Eu pensei que tinha morrido pelo menos um deles. Morreu, parece. Então, os dois estão vivos. E aí, tem todo o esquema do Liboku, perceber que o rei volta pro campo de batalha. E o rei volta pro campo de batalha. Todo capenga, no cavalo, todo pomposo, mas todo lascado, porque tá mal mesmo. Ele se machucou de verdade. Mas ele consegue dar a moral e elevar a moral nas quatro muralhas. E manter o sexto dia. Acho que é o quinto dia. Não sei se é o quinto ou o sexto. Ignora isso. O quinto ou o sexto dia, o atrapa aguentando o tranco. E aguenta mais um dia. Não sobra quase nada de soldados deles. Já tava nas reservas das reservas. Tipo, reserva da reserva, só pirralho. Reserva da reserva, só gente que tá ferida, exausta, que não morra de sono ou morra de exaustão. Então, o limite, tá no limite, no talo do negócio. E aí, no último dia, que é o dia sete ou sexto, não tenho certeza, desculpa, não lembro qual dia qual é, que é depois do Feixit ter entrado em Berserker, depois da tropa dele ter perdido metade dos soldados, e do próprio estrategista lá do fundo, da muralha norte, o cara mestre da Tem, ter distribuído vários e vários soldados para as duas muralhas, para dar muralha leste a oeste, e enfraquecido a própria muralha, e mantido o tranco, o aguentado o tranco na própria muralha, mesmo enfraquecida, mesmo assim, nesse dia, eles não dão conta, e finalmente, a força do Uriboku, sem nenhum grande general, sem nenhum grande destaque, atravessa a defesa, e vai para as escadas internas da fortaleza, do forte, e abre o portão. Abre o portão, assim, com a mão na costa, porque estava no limite a defesa, não tem mais gente, só tem, tem menos, já morreu muita gente, e não tem mais soldado, não tem mais como manter a defesa da muralha, demorou muito, foi exaustivo, mas finalmente, a tropa do Uriboku, depois desse cerco de vários e vários dias, constante, de brutalidade, até a batalha noturna, finalmente rompeu a defesa, e varou, e varou mesmo, e abriu o portão, e a cavalaria entrou, e a cavalaria entrou, já era, dominou o forte, o forte caiu, o forte caiu, no fim do episódio, o forte caiu, aí o ponto é, beleza, e agora? E aí está o X da questão, o grande, novo clima, que é o grande gancho, que é trazer aqueles personagens, que eu não lembro o nome, essa aqui é uma tribo, digamos, mais rústica, pode dizer assim, que não é da civilização, da capital, não é da, digamos, da nobreza, não tem nada a ver com uma civilização, mais perfumada, pode dizer assim, são pessoas que vivem no seu modo de vida mais tradicional, mas são muito poderosas também, no nome dos subestimáveis, parecido com aqueles caras que foram genocidados pelo general da máscara, lá na batalha da defesa da muralha, da muralha de roubo, onde ele flechou todo mundo lá, aqueles caras que eram da montanha, só que eram de outro reino, o reino, o reino, o reino, acho que de Zao, se não me engano, ou não era de Zao, não sei de qual reino que era, mas eram montanheses, e no caso aqui, temos a vinda desse reforço inesperado, que o Feixi, por acaso, estava esperando, ele estava esperando, ele estava olhando para a colina, estava de fato, não sei se é por instinto, ou se por, algum tipo de sinal, que ele recebeu algum tipo de informação, mas ele já tinha uma certa estabilidade psicológica, e quando o portão caiu, quando a fortaleza caiu, ele ainda estava controlado, enquanto todo mundo estava desesperado, chorando, entrando em colapso, entrando em desespero, porque eles perderam a guerra, eles iam ser assassinados, ou aprisionados, e o rei ia cair, e a capital provavelmente cairia depois, também em breve, porque acabou de cair a fortaleza, mais importante, se não fosse esses minutinhos finais do episódio, onde mostra essa galera, na montanha, aparecendo como uma espécie de salvação, como uma espécie de, deus ex-máquina, entre aspas, para salvar o dia, e abrir ali, retomar a fortaleza, porque vai ter que retomar a fortaleza, eles ainda não estão dentro da fortaleza, então eles vão ter que aguentar as pontas ali, até chegar aos reforços, que estão muito perto, mas ainda não estão ali, e esses reforços, eles podem no episódio que vem, episódio 23, conseguir dominar, a situação, reestabelecer o controle da fortaleza, e eu não sei quantos são, eu não sei quantos eles são, pelo menos uns mil, eu diria, pelo menos uns mil, tem poeira no ar, então, é um exército relativamente volumoso, ao menos, um pouco volumoso, que vai conseguir defender, reestabelecer o controle da fortaleza, e manter, pelo menos, mais um ou dois dias de combate, e esses um, mais dois dias de combate, são o limite de recurso, do exército do Iboko, do Iboko, e depois que, acabar os recursos dele, ele não vai conseguir manter o exército, cercando a fortaleza, a garganta, e vai ter que recuar, ele não tem recurso, para manter o exército alimentado, então, está no limite, tirando que morreu muita gente, então deve ter sobrado alguma comida também, porque pessoas morrem e não comem, então deve ter sobrado recurso, porque alguns caem, e outros ficam vivos, não sei se isso estende muito a batalha ou não, mas de um modo ou de outro, com esse reforço, obviamente, isso aqui é um anime shonen, anime de heróis, a gente sabe quem são os protagonistas, era óbvio, que eles iam vencer, entretanto, a gente, mesmo no óbvio, fica na expectativa, para ver o processo, que o processo que importa, e não o resultado, e o processo, foi uma batalha muito interessante, um episódio muito interessante, esse no caso 22, muito legal mesmo, com um destaque fenomenal do Rei Sei, segurando nas costas, essa defesa da fortaleza, com o Fei Xi, ou o Xin, também, tendo muito protagonismo, e muito, digamos que tudo aquilo, que ele não teve antes, no decorrer dessa temporada inteira, porque ele foi apagado, pelas circunstâncias mais complexas, da guerra como um todo, ele conseguiu recuperar agora, nos momentos finais, sendo Berserker aqui, sendo General ali, a Tem também, sendo Estrategista aqui, Estrategista ali, organizando a tropa deles, defendendo a muralha, então, está tudo muito bonitinho, está muito organizado, está tudo muito bacana, então, esse episódio foi muito legal, e fecha muito bem, porque aqui ainda está muito bom, ele, essa temporada, e a temporada, enfim, a temporada anterior também foi muito boa, a temporada do General Oak, foi muito boa, mas essa temporada também está ficando muito boa, esse arco que eles estão adaptando, que é o arco dessa, tem um nome esse arco, eu não lembro agora, mas é o arco da, da grande coalizão, do Contro Rosar, Contro Reino de Tim, Reino de Tim, e tipo, é um ótimo arco, eu gostei bastante, não sei qual o próximo, eu sei que isso aqui é mais ou menos na metade do mangá, então, tem mais, o dobro de história, o triplo de história, porque estamos na metade do mangá, então tem muita coisa para adaptar ainda, daria para continuar adaptando por muito tempo, se eles quisessem, mas eles fizeram essas duas temporadas só, cortando aqui, e a próxima, quando vai lançar de novo, eu não sei, quando vai lançar o Rastro de Kingdom, eles não são que nem Naruto, que nem Bleach, não, Bleach não tanto, porque cortou também, o One Piece, que vai adaptando junto ao mangá, sem parar, não é Shonen infinito, mesmo que a primeira e a segunda temporada, sejam temporadas grandes, de 50 e poucos episódios, se não me engano, essa aqui é uma temporada média, de 20 e poucos, 26 episódios, então beleza, acaba aqui, depois quando for retornar Kingdom, um dia retorna, e adapta um outro arco, avançando a história, quem está curioso, vá procurar o mangá, tem scan na net, se vocês quiserem, porque não foi lançado no Brasil, até que ele é por scan mesmo, é fácil de achar, procure em scans na net, de quem vocês acham, e continua a história, eu não vou ler, porque estou sem tempo, mas é muito empolgante, terminando esse arco aqui, dá uma vontade de ver, o que vai acontecer, mas eu não vou ver, eu vou esperar a próxima adaptação de anime, quem sabe resenha também, quem sabe não, não sei, mas é isso aí, esse foi o episódio 22, fechando, digamos, a tensão, porque a gente já sabe o que vai acontecer, então já não tem mais nenhum tipo de, atmosfera densa e pesada, e de mistério, do que acontecerá, já sabe o que vai acontecer, mesmo, não tem como não acontecer isso de, o reino de Tim, e eles ganharem, eles vão ganhar, como eles vão ganhar, ainda não sei, mas vão ganhar, mesmo tendo perdido a fortaleza, ou estando perdendo a fortaleza, por um pequeno momento, então é isso pessoas, brigadão, e até a próxima, episódio 23, que é na semana que vem, falou, usa aí.